Bom dia, espero que seja melhor do que o que foi no domingo, né? A gente sabe que vai enfrentar uma equipe bastante difícil, temos algumas informações aqui, mas sem dúvida nenhuma, com a ajuda da nossa torcida, temos que fazer uma coisa melhor. Para você que atua no sistema de armação da equipe, muda alguma coisa se o Náutico jogar com três volantes que gosta de sair para o jogo? Aumenta sua responsabilidade também na marcação? Não, a gente já vinha treinando, né? Com o Berle jogando, para mim não vai ter diferença nenhuma. O professor já tinha conversado com o Guilherme anteriormente, e é uma coisa que cobrou bastante, que a gente conseguiu ir muito na marcação, porque assim que perca a bola a gente procure recuperar o mais rápido possível para que a gente não venha correr de forma desnecessária. Outra coisa é, você sentiu um pouco a falta de entrosamento com os companheiros, devido ser o primeiro pé de estreia, ou isso não fez diferença? Não, a gente sente, sem dúvida nenhuma, a gente sente alguns passos errados, alguns erros na marcação, e isso daí fez com que, no momento, o time do Porto tivesse uma crescente desapatista, mas eu acredito que no decorrer do campeonato temos todos para procurar, para fazer com que esse entrosamento, a gente não vai ter uma... Com as cartas nessa dinâmica do futebol, você sabe que a gente até falou sobre a estreia, que foi boa, superou a expectativa, mas passou, né? Não pode mais ficar falando do primeiro jogo, tem que ser o jogo desta quarta-feira, que é outro desafio, mas pensaram também que vencemos o seu jogo na estreia. É verdade, a gente sabe que a gente não pode viver do passado, a gente tem que estar melhorando a cada dia, é uma coisa que eu me coloco bastante, não estou conformado com o jogo que estou feito no domingo, tenho certeza que tenho que melhorar, vou procurar melhorar, para dar a vida para a torcida do Norte. Essa sequência de jogos, jogou no domingo, joga na quarta, joga no sábado, bom assim, porque vai pegando o ritmo mais rápido? É bom, é bom. Eu mesmo fico satisfeito com essa sequência, né? Espero que... Para refletar. Espero que a gente não venha sentindo cansados, porque é uma viagem, que ouve viagem, mas a gente tem um gol ali bastante forte, e com certeza vamos corresponder ao gol. Cascata, o grupo do Petrolina tem muitos jogadores baianos, praticamente um time inteiro, sem contato com o pessoal de apoio também. Eu sei que você tem uma relação muito legal com o pessoal da Bahia, parece que você é baiano, né? Será que isso vai facilitar para você uma arma para conhecer o futebol baiano, o estilo baiano de jogar? Eu acredito que vai dificultar mais aí. Mas eu espero que eu vou procurar, tem seis anos que eu não jogo na Bahia, né? Eu tenho que procurar informações, o futebol está envolvendo em todas as partes, eu acredito que vai na Bahia. Eu acredito também que deve ter alguns amigos meus, né? Eu joguei junto na Catuense, eu joguei contra, então, espero que amanhã aqui eu venha ver seu penalti na Bahia. A gente percebeu que na tua estreia você foi bem, você já falava que estava bem adaptado a um esquema com três volantes, e você como um único homem de criação. Mas quando muda de equipe, muda de companheiros, tem uma diferença, logicamente. Você se sentiu à vontade por jogar no esquema que você já jogava, ou teve alguma diferença que você sentiu, algo que ainda precisa adaptar melhor, só para que o teu futebol possa desenvolver com mais tranquilidade, com mais facilidade? Não, não, eu me senti bastante à vontade, até porque o Eli e o Sousa saíram bastante para o jogo, e isso auxilia bastante, coisa que lá uma vez não acontecia. Nós jogávamos com três volantes, mas praticamente dois primeiros volantes e o segundo volante, e a gente procurava explorar mais os contra-ataques. Aqui nós temos volantes que saíram bastante para o jogo, e isso nos ajuda mais perto. Cascada, você é uma pessoa bem calma aqui, pelo menos. E aí, como você pode se descrever para o torcedor, que está te conhecendo agora aqui no Náutico, dentro de campo? Não, eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito tranquila. Eu sou verdadeiro baiano. Eu sou muito tranquilo. Às vezes, acabo passando irritação até para alguns companheiros meus, porque muitas vezes eu tomo pancada e acabo até pedindo desculpa. Tenho esse jeito meu, um jeito tranquilo. O próprio não está me acervando muito nas palavras, porque às vezes, quando você fala demais, você acaba falando algum tipo de bobagem. e dentro de campo, assim, não estou sem lugar a ver que é um cara que quer vencer, sou um batalhador, sou um vencedor. E, porra, me passei, graças a Deus, procurei sempre honrar a camisa que eu vesti, e aqui não vai ser diferente. Quando você viu o Valdemar, o jeito dele de lidar com as pessoas, de falar, você imaginou que ele era baiano também? Parte técnico. Não, 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 não imaginei o que eu ia saber, mas o professor é um cara que, o pouco que eu conheço dele, pelo que muitos falam, né, trabalhou com o mundo, trabalhou com ele no Flamengo, o mundo sempre falo muito bem dele. Às vezes, que a gente ia pelo Mautico, falava muito bem dele. Então, eu já tinha um curso, eu já sabia a maneira mais ou menos dele trabalhar. Aqui, você, então, para perceber, a maneira que o grupo se relaciona com ele, é um país, é um cara que quer ajudar, é um técnico, é um exemplo, uma pessoa que a gente, sem dúvida nenhuma, se inspira muito para conseguir ajudar. O Pernambucano é mais agitado, talvez o Pernambucano observe o Valdemar e fique nervoso para que ele conclua logo, para que ele termine logo de falar. Como o Baiano, mais tranquilo, você se adapta melhor a isso? Deixa eu falar lá, fica tranquilo. Você está pensando que eu estou sonando? Eu sou sonando, não. Sou tranquilo, mas eu sou sonando, não. Não, não, não. Eu procuro ouvir bastante o professor, acho que ele tem muito anos passado. Obrigado. 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 Obrigado.